Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Matheus foram presos por corrupção. É a quarta vez que Garotinho é detido. Garotinho que está sem partido e Rosinha do Patriotas foram presos em casa na manhã de hoje. O casal foi levado para a cidade da polícia onde prestou depoimento e fez exame de corpo de delito. De lá, foi encaminhado para o presídio de Benfica. Além dos dois, também foram presos Sérgio dos Santos Barcelos, subsecretário do atual governador Wilson Witzel, e os assessores parlamentares Ângelo Alvarenga Cardoso e Gabriela Quintanilha. Os cinco são acusados de participar de um esquema de propina e superfaturamento em contratos firmados entre a Prefeitura de Campo dos Goitacazes, no norte do estado, e a construtora Odebrecht, durante os mandatos de Rosinha Matheus como prefeita, entre 2009 e 2016. O MP aponta que houve superfaturamento em duas licitações e pagamento de propina para a construção de casas populares. Um prejuízo de 62 milhões de reais aos cofres públicos. Ainda não foi possível recuperar nenhuma parte dessa quantia. Inclusive, uma das medidas cautelares solicitadas foi o sequestro de bens, justamente para que, ao final, comprovados os fatos, se tente alguma recuperação do prejuízo sofrido pelo município de Campos. As duas licitações tiveram um custo total de um bilhão de reais. Eram previstas construções de mais de 9 mil casas, porém 4 mil sequer foram erguidas. Os suspeitos responderão por corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha. Segundo o MP, as prisões preventivas foram necessárias pelo risco de destruição de provas e coação de testemunhas. É a segunda vez que Rosinha é presa e a quarta de Antony Garotinho. As duas primeiras de Garotinho foram em 2016 e 2017 por fraudar um programa social em troca de votos. Ele foi condenado nesse caso de compra de votos a 9 anos e 11 meses. A justiça determinou que a pena fosse cumprida em casa com o uso de uma tornozeleira eletrônica. Mas depois de duas semanas, o Tribunal Superior Eleitoral revogou a prisão. Em novembro de 2017, Garotinho foi novamente preso por suspeita de crimes eleitorais. Dessa vez, com a esposa Rosinha Matheus. Enquanto esteve no presídio de Benfica, A denúncia não foi comprovada.